Da primeira vez que eu te vi, menina Meu coração pulou pra boca Da primeira vez que eu te vi, menina Meu coração pulou pra boca Um corpão assim não se vê nem na revista Nem no TikTok ou no Instagram de artista Um corpo de mestiça, de tanta coisa boa Te quero dar um beijo na garoa Da primeira vez que eu te vi, menina Meu coração pulou pra boca Da primeira vez que eu te vi, menina Meu coração pulou pra boca Um corpão assim não se vê nem na revista Nem no TikTok ou no Instagram de artista Um corpão assim não se vê nem na revista Um corpão assim não se vê nem na revista Toma 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 Não confia com a mão dele.